Olá meus amigos do esporte, estamos chegando na apresentação de Esporte Mais trazendo as principais notícias do Tocantins E hoje vamos falar mais especificamente sobre os nossos dois representantes no Campeonato Brasileiro da Série D O Interporto estreou na competição do sábado no Estádio General Sampaio, perdendo de 2 a 0 para a equipe do União O Interporto apresentou uma equipe desconhecida, jogadores que vieram de fora, um time muito nervoso, principalmente nos primeiros minutos do primeiro tempo Chutando bola no pé do adversário, não sabendo sair para o jogo, então foi um time muito nervoso Demonstrando que teve pouco tempo de treinamento em termos de coletivo, sem nenhum toque de bola Muito nervoso no primeiro tempo, mas que acabou suportando a equipe do União Que apresentou melhor na etapa inicial, principalmente pelo setor direito, através do Jean Mas acabou terminando o primeiro tempo de 0 a 0, com 4 oportunidades para o Interporto, 5 para a equipe do União Mas sem grandes emoções Bom, aí fomos então para o segundo tempo No segundo tempo, o Interporto começou a fazer as suas alterações e o União também E aí sim, o João Vitor do Interporto, ainda com 0 a 0 na etapa complementar Conseguiu chutar uma bola no poste esquerdo do goleiro Elias Mas a bola não entrou e aí perdeu aquela grande chance de sair na frente do marcador Pois é, mas aí depois num contra-ataque, o goleiro do Interporto fez uma grande defesa O Thiago, quando a equipe do União quase fez 1 a 0 E o jogo continuou mais ou menos bastante movimentado na etapa complementar Mas já no finalzinho da partida, a equipe do União conseguiu fazer 2 a 0 com 2 gols do Lelo Vamos conferir? Vamos sim, vamos lá Com a narração de Orlando Tavares Zero Interporto, zero também para a equipe do União Aqui vem a equipe do União, levanta a meta, a bola está na grande área O goleiro saiu, dividiu a bola, vai entrando, vai entrando Gol! Gol! Do União de Rondonópolis! Vai chegar, protegeu, chega com ele a marcação Ainda o Lelo ganhou, pode pintar o segundo gol O Lelo dominou, tá na área, o Lelo bateu para o gol Gol! Do União de Rondonópolis! 47 minutos do segundo tempo Esse sim, esse gol foi do Lelo Lelo, camisa 19, brigou com a zaga da equipe do Interporto Ganhou, ganhou do goleiro Thiago Alves De pé, ganhou, tomando o dobro no fundo do gol 47 minutos do segundo tempo É, pois é, vocês viram aí Então, dá para entender que a equipe do Interporto Precisa melhorar um pouco mais Principalmente no seu conjunto Teve pouco tempo de treinamento O time não está muito bem ainda fisicamente O conjunto também está deixando a desejar E o Interporto agora vai para o seu segundo jogo fora de casa Vai jogar em Iporá, Goiás, no final de semana Iporá, que perdeu na estreia, também no campeonato brasileiro Agora o Interporto deve regularizar mais alguns jogadores essa semana E quem sabe até conseguir um bom resultado fora de casa Por que não? Bom, o outro representante do estado do Tocantins O Tocantinópolis Foi até a cidade de Parnaíba, no Piauí E jogando bem Mas mesmo assim, aos 17 minutos e 30 segundos do primeiro tempo Acabou levando um gol E depois não teve reação Mesmo embora tenha tentado Não conseguiu empatar E acabou saindo de lá com uma derrota Mas demonstrou que tem um time de qualidade E que jogando em casa no próximo final de semana No próximo domingo Contra o Maranhão Quem sabe pode conseguir aí um melhor resultado Vamos torcer para isso Para que os nossos dois representantes Saiam melhor na próxima rodada Segunda rodada E que consigam bons resultados Tá certo? Um abraço gente E até a próxima Se Deus quiser Unitins Universidade Estadual do Tocantins Campos em Palmas Paraíso Augustinópolis E Diamópolis Unitins Universidade Estadual do Tocantins É pública É de qualidade Reitor Augusto Rezende Churrascaria Portal do Sul Onde você encontra o melhor rodízio da capital Em um espaço amplo e agradável Servimos rodízio e self-service no quilo Com 35 variedades e saladas 40 variedades de pratos quentes Carnes especiais E todos os cortes de carnes bovina Além de carne suína Carneiro, frango e peixe Contamos também com 13 tipos de sobremesa No Portal do Sul Enquanto você saboreia tudo isso O seu filho tem um espaço especial para ele Funcionamos todos os dias Das 11 às 15 horas Churrascaria Portal do Sul O seu almoço merece o melhor churrasco O seu almoço merece o melhor churrasco O seu almoço merece o melhor churrasco